Bem-vindos a mais um vídeo de Phantoms Star 4, The End of the Millennium. Estamos em Kieran. No vídeo anterior, enfrentamos e derrotamos a Força Negra, que estava causando os problemas aqui em Kieran. Porém, descobrimos que a Força Negra, apesar de estar causando todos esses problemas, e ter sido derrotada e Ren ter recuperado Kieran, ainda assim, Desores continua com a nefasta. Então, vamos até lá, para que possamos descobrir o que está acontecendo. Nós derrotamos a Força Negra, mas Desores não está se recuperando. Eu já disse a vocês, o problema está na Torre Garu Perk. De qualquer modo, eu reconheço a necessidade de investigarmos o Desores. Bem, o que estamos esperando? Vamos logo. Hum, a Torre Garu Perk. Então, vamos utilizar Rinas para voltarmos mais rápido para a nave. Agora, você pode ir para a Motavia, mas vamos para a Desores. Lembrando que você pode pular essa sininha, se você quiser. Terceiro planeta, Desores. E vamos agora nos recuperar nessa batalha. Agora está todo mundo recuperado. A batalha não foi tão fácil assim. Vamos agora colocar o Cavador de Gelo. Eu ainda gosto dessa música. E não vamos entrar na cidade de Tyler, de preferência. Vamos agora vir por essa área daqui. E uma batalha. Mas eu não quero enfrentá-los. Vamos passar por essa área. Vamos primeiramente vir aqui, para a cidade de Josa. Mas é só para salvar o ponto de teleporte mesmo. Vamos agora usar o Cavador de Gelo. E vamos até aqui em cima. Chegando nessa caverna. Vamos então adentrar nela. Vale nevoa. Legal que não tem acento ali, né? Vale nevoa. Vamos agora vir por essa parte daqui. E, hum, olha só. Um baú. Trimate foi obtido. E agora temos o Trimate, que recupera muito mais. Vamos continuar prosseguindo por aqui. Vindo por essa área daqui de cima. Vamos passar por essa parte. E subirmos essas escadas. Onde aqui encontraremos uma batalha. Tchau. Encontraremos esse baú, que ele contém um orvalho estranho. E só para deixar fácil de compreender o que cada coisa é. Orvalho, lua. O outro, onde ele está. Orvalho, estrela. Na verdade, não é estranho. São três orvalhos que tem. Tem o orvalho do sol, da estrela e da lua. Então, só para deixar registrado e para que vocês saibam o significado de cada um deles. O do sol, ele recupera 999 pontos de HP de um personagem, mesmo que ele esteja inconsciente. Então, ele pode reviver o personagem. A estrela, ele tem o mesmo efeito das magias SAR. Ou seja, recupera o HP dos humanos. É claro, dos não humanos, como os androids, não recupera. E a lua, ela recupera um membro do seu grupo, mesmo que ele esteja desmaiado. Então, vamos agora vir para cá. E vamos atravessando esta área. Mas antes, duplo corte, olha só. Está copiando. Que vergonha. Como você usa copiar um ataque da Rika dessa forma? Ah, mas você agora será eliminado. Acabe com ele. Tchau, tchau. E a Rika subindo de nível. Rika está muito avançada. Olá. Ô, Batalha. Você não está afim de enfrentar, não. Tchau. Vamos falar com você. Este é o Vale Misterioso. Miau. É um gato. E o gato falou. Nós somos gatos almiscares. Nós podemos falar. Miau. Nós sentimos algo vindo de vocês. Miau. Entrem e encontrem o ancião. Miau. Obrigado. Vocês são especiais. Miau. E aqui temos muitos gatos. Muitos gatos. De alguma forma, nós temos uma sensação de lembrança afetuosa vindo de vocês. Miau. Normalmente, nem palmanos, nem tesourianos podem entrar neste vale. Miau. Muito raramente humanos entraram neste lugar. Miau. Em todo o planeta de Zóris, apenas este vale é quente. Miau. Olá. O ancião tem um tesouro. Miau. Alguns já podem estar reconhecendo eles, mas daqui a pouco eu explico sobre. Nós nem mesmo olhamos o que tem no tesouro do ancião. Miau. A beleza das plumas do ancião não tem igual nesse mundo. Miau. Miau. Eu posso tirar a tampa dessa garrafa. Miau. Isso aqui é uma referência ao primeiro Fantasy Star. Daqui a pouco eu explico sobre. O Clemen de Zóris está um tanto estranho ultimamente. Miau. Todos os gatos e omiscares que restam estão aqui. Miau. Vamos agora falar com esse daqui. Eu estou imitando o ancião. Miau. Vamos agora vir para cá. Já deu para vir ele. Pois bem. No Mega Drive eles não tinham como colocar tantos detalhes e tantas coisas. No primeiro Fantasy Star eles já fizeram muitas coisas. Conseguiram colocar muitos detalhes. Mas aqui está o que o Miau se tornou no primeiro Fantasy Star. É claro que eu não vou explicar tanto sobre para não dar tantos spoilers. Mas quem já jogou ou viu sobre sabe o que acontece para o Miau ficar dessa forma. E aqui mostra como ele ficou. Já que lá no Mega Drive, no Master System melhor, não tinha tanto espaço no cartucho para eles colocarem tantos detalhes assim. Já foi um milagre os programadores terem conseguido colocar aquela imagenzinha no final. Mas está aí. Ele se transformou nisso. E esse Miau é o primeiro Miau lá do Fantasy Star 1. Por isso que aquele outro, ele fala. Eu consigo abrir essa garrafa. Porque o Miau do primeiro Fantasy Star não conseguia abrir a garrafa. E por isso ele não tinha como salvar o Odin. A Alice que teve que abrir a garrafa para despetrificar o Odin. Que bom que vocês vieram, visitantes. Eu sou o chefe desse vale. Hum... A bondade em seus olhos. Não fico surpreso de terem deixado vocês entrarem. É estranho. Eu tenho a sensação de que esta não é a primeira vez que nos encontramos. Eu me sinto bem em deixar isso aos seus cuidados. Esse é um tesouro que foi passado de geração em geração. Leve-o com vocês. É a presa de prata. E obtivemos a presa de prata. Um item que ele utilizava no Fantasy Star. Vamos então equipar na Rika. Ela que utiliza as presas e garras. Então ela vai aumentar para 113 a defesa dela. E 118 seu poder de ataque. Aqui está a presa de prata. Por favor, use-a com cuidado. E agora, vamos sair daqui. Vamos nos retirar. Não temos mais nada a fazer neste local. Você pode voltar normalmente, se você quiser. Mas não há necessidade. Vamos teleportar para Josa. E vamos entrar. Esta é a cidade de Josa. Nosso produto especial são os ovos de pinguins de Dezori. Por isso que tem muitos pinguins aqui. Você gostaria de passear junto com o pinguim de Dezori? Alguém colocou uma placa sobre isso ao oeste da cidade. Por que não vai procurá-lo? Vamos falar com o pinguim? Ih! Ah, é tão fofinho! Ron, você acha isso fofinho? Não mesmo. Olá, cidadão. Missy, Rachel. Ah, aquelas cidades palmanas. Se você for um pouco em direção ao leste, provavelmente irá visitá-las. Então, já temos algumas informações sobre outras cidades. Ei, você já soube? Uma cidade palmana foi inteiramente destruída. O que será que aconteceu? Eita. Bem, vamos falar com você? Em outras cidades, todo mundo vive na caça. Mas, graças ao pinguim de Dezori, nós levamos uma vida de criadores nessa cidade. Todo mundo come ovo de pinguim! Por causa dessa tempestade de neve, nós não podemos nem mesmo chegar ao templo Góubius. O lugar onde rezamos e encontramos a paz de espírito. Pau, que triste para vocês. Bem, aqui para cima temos mais um pinguim. Eles não falam nada. Você só interage daquela forma com eles. E fica... Ah, que coisa. É, ele existe. Sessenta... Seiscentas moedas, mesetas... Mas, não, obrigado, cidadão. Vamos falar com você? A Torre Garu Berk. Pensando bem, eu vi uma torre o Rei Pinante a leste daqui. Obrigado pela informação. Nós nunca usamos o pinguim de Dezori como alimento. Entretanto, nós comemos seis ovos. Calma, Jesse. Eles comem os ovos da pinguim. Aqui tem a loja de itens. Então, se você quiser, aqui estão os itens que você pode comprar para se restocar. Não compre essa comida de pinguim. Artigo que pode chamar o pinguim de Dezori. Não compre. Eu vou comprar. Mas não compre. Você estará gastando suas mesetas à toa. Vamos, então, nos levar essa garra de plasma. Vamos vender esse rifle de plasma. Vamos vender também esta armadura espacial. Não precisamos. Capacete também vai para o espaço. Vamos ver. Tem mais alguma coisa que eu precise. Mais algo que eu possa me livrar. Nada aqui. Espada sombria. Land Rover. Teleduto. Por enquanto, está aceitável. Obrigado, cidadã. Vamos aqui. E temos essa comida de pinguim. Artigo que pode chamar o pinguim de Dezori. Lembre-se disso. Vamos aproveitar também ver o cavador de gelo. Veículo que pode passar por parede de gelo. Tudo bem. Agora temos um uso para isso. Mas quando você sair... Oh. A ração de pinguim foi roubada. Ah. Você perde 800. Só isso. Engraçado, não é? Vamos falar com você. Pare de falar essas asneiras sem nenhum cidador científico. Como pode uma torre causar tempestades e deixar as pessoas doentes? Hum. Doentes? Interessante saber disso. Então parece que a torre também está deixando as pessoas doentes. Aqui tem um manto Fanta. Você pode comprar se você quiser. Vamos até verificar se vale a pena. Para você, Run. Vamos ver quanto vai aumentar. Vai aumentar em 92. Vai diminuir um pouquinho a sua inteligência. Raja. Aumentar a agilidade. E... Bem. É aí. Tudo bem. Vamos ver em você, Raja. Hum. Vai diminuir bastante. Na verdade, em 3 pontos. Vai aumentar para 32 sua agilidade. 89. Hum. Então, tá. Vou comprar dois desses daqui. Vai valer a pena. Muito obrigado, cidadã. Muito obrigado. Vamos agora equipar no Run também. Afinal, por que não? Esse manto de prata. Ele aumenta para 89. Interessante isso. Esse aqui aumenta para 92. Diminui um pouquinho a inteligência deles, mas... É, né? Fazer o quê? Você se sente mais burro enquanto está usando uma roupa diferente. Manto Frade. Vamos vender. Esse daqui, que é um manto lá do primeiro Fantasy Star. Manto Frade. Uma referência clara a ele. Temos aqui a espada das chamas Garra Trovão, Adaga Tornado e Cajado Sonho. Cada um deles tem uma magia que, quando você usar eles como se fosse um item, ele solta essa magia sem custo nenhum dos pontos de técnica. Uma espada com o poder da magia Flaele. Ou Flaele, como você quiser chamar. Eu prefiro chamar de Flaele. Um agarra com o poder do Tendhal. Uma adaga com o poder de Rhaen. Ou Wain. Não sei pronunciar. Um cajado com o poder de Bindua. Você pode utilizar ele também para poder fazer alguns combos. Então você usa isso aqui. Por exemplo, Flaele. Flaele você usa para alguma coisa. E tá aí. Elas servem. Vamos então comprar isso daqui. Adaga Trovão. Vamos comprar só para ver se ela servirá para você, Rika. Vamos então fazer essa averiguação. Sim, vamos ver para você. Não vai aumentar tanto. Na verdade, até diminui. Já que a presa de prata é muito poderosa. Vamos então colocar aqui. E para você, Tchaz, a espada das sombras. Vai aumentar para 32. Temos ainda também, que eu não comprei com essa cidadã, esse cajado sonho. Bem, vamos ver quanto que vai aumentar para vocês dois, os magos da nossa equipe. Para o Raja, aumenta em 50 E6, 90 E3 o poder de defesa. E só isso. Para você, Ruan, vamos verificar. Aumenta para 68 a inteligência, 90 E6 a sua defesa, porém diminui o seu ataque. Então, para você, Raja, vamos então equipar, já que temos ganhos. E agora o resto, deixa eu vender aqui com essa cidadã, já que eu não precisaria de mais nada disso aqui. Cajado de prata, tchau. Garra de plasma, tchau. Esparadas de plasma, tchau. Mais alguma coisa? Não. Então, tchau, cidadã. Até mais. Compras feitas, agora poderemos continuar explorando por aqui. O pinguim de desores é tão fofinho. Nós aperfeiçoamos essa espécie de desores de tal forma que ele agora pode se acasalar em cativeiro. Tá muito cativeiro, hein? Tá preso ao... Meu trabalho é coletar ovos. Eu ando atrás deles o dia inteiro, pois eles podem pôr seus ovos a qualquer momento. Então, tá, né? O pinguim aqui. Vamos ler a placa. Dá licença, cidadã, não quero falar com você. Sem experiências ou soluções, mas é claro, não. Muito obrigado. Tchau. Aqui está escrito o guia do pinguim desoriano. Deixe o pinguim de desores fazer parte do seu grupo só por hoje. O pinguim de desores vai passear com você pela cidade. Esta experiência dos sonhos é sua por apenas quintos mesetas. Mas é claro, você vai tentar, não vai? Não. Não dá pra acreditar que você vai deixar de passar essa experiência tão advertida. Com certeza vocês não têm uma mente tão aberta. Ele vai ficar te seguindo pela cidade. Se você entrar em alguma loja, alguma coisa, ou sair da cidade, já era. O pinguim vai sair. Vamos então sair daqui. Não temos mais muita coisa a fazer. Vamos então colocar o cavador de gelo. E vamos para cá, por essa área mesmo. Aqui por baixo, deixa eu só verificar. Aqui foi de onde saímos, não foi? Sim, a cidade de Josa. Então, agora, primeiro, vamos vir por aqui. Por essa área. Tem uma descida, mas não é por aqui que precisamos. Tem uma cidade por ali. Vamos atacar esse bicho só pra eliminá-lo o quanto antes. Sai daqui, bicho. Ninguém gosta de você. Tchau. Ele dá pouca experiência, infelizmente. Tá, temos esse caminho por ali. E temos um caminho ali por baixo. Dá pra vocês saírem da minha frente? Muito obrigado. Primeiro, vamos para esse caminho daqui. A cidade de Rushal. E, assim que você entrar, zumbis irão te atacar. Você pode derrotá-los com fogo. Ou até com ataques normais. O fogo derrota eles com super efetividade. Eles causam um daninho, não é lá um grande dano. Eles são meio fracos. E aqui, você vai encontrar muitos deles. Então, deixa eu só curar ele um pouco. Todas as cidades aqui estão destruídas. Dá pra vocês saírem. Vocês vão encontrar muitos zumbis por aqui. Mais zumbis apareceram. Mais zumbis apareceram. E vocês se lembram que a cidadã tinha falado que tinha uma cidade que foi devastada? Pois é. Isso é horrível. Pois é. Descobrimos a cidade que foi devastada. Aqui. Essa é a cidade que foi devastada. A cidade palmana. Que devastaram ela. Acabaram com ela de uma vez por todas. Vamos subir por aqui. Opa. Por essa parte daqui. Quebrando este gelo. E fugindo desse inimigo. Da qual não queremos enfrentá-lo. Vamos subir. Chegaremos até essa parte aqui. O centro de controle climático. Estimático. Do planeta de Dezores. Mas esse faremos no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. De Phantasy Star 4. The End of the Millennium. Não se esqueçam de avaliar. E também deixar seu gostei. E também deixar seu gostei.